Meu canal não é disso, né? Eu tenho isso daqui mais pra ajudar minha irmã, porque é uma situação que tá muito chata pra todo mundo, pra quem tá envolvida, né? Meu canal é muito pequeno, não vai ter tanta influência assim, mas pelo menos eu acho que quem tá envolvido vai assistir, ou pelo menos eu espero. Foi lá pro dia 11 de maio que a Laila Spell, uma youtuber que faz desenhos de pokémon, assim, bem simples e basiquinho pra quem deve ter aí uns 13 anos, né? Tem 14. É, de 14 anos. Que faz desenho, né? Desses pokémon aí. Algo simples, básico, fazendo coisa de meme gringo também. E tem uma outra youtuber que é parecida, só que eu tenho um conteúdo muito estranho de fanfic entre letras. Mas eu sugiro que não... não sei se não tem a sanidade mental, não indo lá e assistir. Mas resumindo, essa outra youtuber que faz conteúdo de fanfic de letras se chama Dalila. E ela tava copiando os desenhos dessa Laila. E tipo, é algo que incomoda muito pra quem desenha, assim, porque não autorizou a cópia, né? E aí ainda tem aquele print lá que provavelmente vai ter no vídeo que eu postei um negócio falando que ela não tinha permissão pra copiar os desenhos da Laila. Ela foi lá e comentar e daí eu copio os do Kevin, não sei o que, inclusive tá copiando os meus. Então, é uma garotinha, assim, de 11 anos, que já chegou a mostrar até a cara. Uma carinha de quem não sabe de nada, sabe? Uma carinha de que tá fazendo isso porque não sabe o que é certo e errado ainda. Mas eu tô aqui pra falar que ela tá errada, né? Mesmo que na zoeira. Até porque eu tentei gravar esse bagulho, a série, e eu errei várias vezes, né? Porque eu tenho uma direção de milhões. Então, aí, ela tava copiando os desenhos da Laila e criticando. Se falar que ela tá fazendo até uns desenhos bizarros, meio que atacando os Evolutions e ela. Fazendo uns desenhos até que bem pesados pra quem tem 11 anos, né? E aí, o mais hipócrita de tudo é que os vídeos dela tem faixa etária, mas é pra mais de 12 e ela tem 11, né? Aí, beleza. É, beleza, né? Vamos fingir que a gente não viu isso, né? Só que... Ela não parou. Até agora, tanto que eu tava... Até levando denúncia por parte da minha irmã. Acho que até de quem é inscrito da Laila, né? Só que... O canal dela foi tirado do ar. Foi denunciado justamente por causa de violência, né? Só que acabou voltando de qualquer jeito. Só que ela vai continuar copiando. Ela não entende que ela tá errada. Só que... Ela tem que entender que ela tá errada. Não é algo que se faz. Se alguém copiar meus desenhos, eu também vou ficar muito bravo, né? Ninguém pediu autorização pra ficar fazendo cópia dos meus desenhos, assim, gratuitamente. Sem falar que fica numa qualidade muito ruim quando se copia, né? Mas enfim, a Laila até tentou fazer uma colab entre elas. Tipo, pra manter a paz. Até porque essa briga, né? É bem ridícula. Mas a... Da Lila continuou. Enfim, eu fiz esse vídeo mais pra falar da situação. Eu tenho todos os prints das provas, entre as conversas entre elas, né? Falando que ela prometia que ia parar e não parou. Mas... Eu sei que eu não vou ter muita influência, né? Mas é uma briga boba, sabe? Eu acho que é muito orgulho pra quem tem... Um canalzinho de desenho básico igual o meu. Nem eu tenho esse orgulho tóxico que ela tem. Tipo, eu gosto bastante do meu canal. Ele é bem humildezinho. Por mais que tenha quatro anos de idade já. Mas ele é... Eu gosto dele. Eu acho que não tem motivo pra briga besta, assim. É mais pra ele entender mesmo que ela tá errada. Tá na hora dela entender a situação. Porque não é algo que se faz com nenhum tipo de desenhista, né? Espero que vocês entendam. Tentem... Sei que vocês não são muitos, mas tentem falar com ela, de pra ela parar. Enfim, esse é o vídeo. E por sinal, eu tava gravando antes, né? Com um fone. Aí pareceu que tava fazendo ASMR, né? Aí eu... Tchau.